E aí galera, como é que vocês estão aí? Estão bem acompanhando aí o Juan Victor? É isso, uma feira. Muito história, né? Acho que todo mundo que me conhece, conhece ele, velho. Tipo assim, é um cara que parceirão que eu tô levando junto comigo, aí já tem uns dois anos, né? A gente tá gravando junto. E vocês se conheceram aonde? Velho, umas pegadinhas, 2013. Pegadinha? É, eu gravava pegadinha também na época. Aí, tipo assim, através de um amigo em comum, que é o Adam. Tá no Pará agora, ele morava aqui perto. Ele era youtuber, hoje virou designer, muito bom também, design talk. E aí eu conheci o Adam, aí através do Adam eu conheci ele. E a gente morava perto e nem sabia, né? A gente morava perto e num rolê, por acaso, eu vi ele. Fico assim, eu falei, mano, esse rolê é o Mike, mas só que não tinha outro produto de tatuagem. Hoje ele tá lá que tá lacrado na tatuagem, não tinha tanto. Eu olhei, fiquei meio assim, aí depois eu segui ele. Falei, então eu queria, gente, ficou mais de 5, 6 anos atrás, quer dizer, atrás não, que a gente não se via. Aí eu vi ele, a gente começou a conversar, mano. Eu já tava, tipo assim, focado nos contos, eu já tava, tipo, encaminhado já, tinha uma galera. E ele voltou, velho. Tipo assim, hoje ele voltou, o moleque tá bombado também nas redes sociais aí. Tipo assim, eu tava querendo voltar já, né? Que eu parei. Eu comecei na época lá, 2015, mais ou menos, né? Que a gente começou. Aí eu dei uma parada, comecei a trampar com design, edição. Editei pra vários caras, assim, tipo assim, grande do YouTube. Principalmente de games, assim, e tal. E daí chegou uma hora que eu falei, ah, precisa trabalhar pra mim, né? Porque eu tô à mercê dos caras. Se os caras falaram assim, ó, a gente não precisa do seu trabalho mais, tipo assim, eu sou substituível, entendeu? Sim. Então eu comecei a pensar, assim, produzir algum conteúdo, aí comprei um celular bom, comprei um PC bom, pá. E, tipo, nesse meio tempo, eu fui pra um rolê, aí eu vi um cara, tipo, mano, acho que eu conheço aquele cara ali, mano. O Juan gravava comigo. E ele pensou a mesma coisa também, mano, acho que é o mar, só que a gente não se falou. Aí no outro dia eu vi lá, o Juan Victor, meu Instagram tá fechado. Aí eu pediu pra seguir lá. Aí eu falei, ó, era você no rolê, tal. Aí ele falou, era, pá, e já era. Aí eu falei, mano, tem uma dica aí pra mim voltar, tal. Aí ele deu uma dica, aí eu voltei e já era, Marte. E hoje tá estourado, tá estourado, hein, sim? Legal, mano. Da hora. Aí a gente tá... É, porque também, ó, o bichão tem... É, eu já tenho uma lata, já que... Tatuagem, mano, cabelinho aqui, ó. Vai cortar esse cabelo lá do menino. É, eu vou cortar... Como é que é lá o nome lá? Manhattan. É, eu vou cortar na Manhattan. E então tá esperando aí um momento certo aí, o quanto tá. Lá pras próximas semanas, vamos fazer um vídeozão lá. Vamos não gostar na Manhattan, aí. Legal, mano, só avisar, mano. Vai ser, vai ser bem, mano, vai ser uma coisa bem emocionante aí. Que esses cabelos já estão... Vixe, desde a época que eu te conheci, né? Eu tinha 18 anos aí, ó. Caralho, mano. Moleque, tipo assim, hoje, mano, hoje uma ferreira é referência pra muita gente, você não tem noção, velho. Porque esse moleque é referência, mano. Tipo assim, às vezes eu saio no shopping com ele, porque eu gosto de sair de máscara, às vezes só de máscara. Às vezes eles esquecem, entendeu? Mano, tanto gente que para, tipo assim, não reconhece porque eu tô de máscara. Não, ontem mesmo, eu fui sair do condomínio, assim, aí tinha um motobahn entregado, acho que era um iFood, assim, tal. Aí eu saí normal, né? Tipo assim, tal, não sei o que, saindo. Aí o cara, tipo, ô, ô, você não grava uns vídeos? Tipo, eu saindo do condomínio. Hoje em dia pisou no... Eu senti alguém passando que reconhece, mano. O negócio tá surreal. É da hora, né, mano? Eu fui pra Florianópolis agora, eu fui na Praia dos Inglês, eu sou argentino lá. Tinha poucos brasileiros. Tipo assim, um, dois, três, que eu passei na praia e reconheceu. Tipo assim, me reconheceu e já a pergunta dele. Aquela vez também lá que... A primeira vez que nós foi pra Florianópolis é pro cara da banda. Tipo, o cara tocando, assim... O cara cantando, velho. Aí o cara chegou, falou, te conhece, te conhece. Lá do palco, lá, assim... Mano, tá muito... Por causa desse trabalho bonito que a gente faz... É legal, mano. É legal, né? E é claro, igual eu falei, mano, muita gente segue a gente aí. Precisando de ajuda, a gente ajuda, tá bom? Só que, igual eu falei, não tem como ajudar todo mundo. A gente faz vídeo na rua também, né? Fala aí do morador de rua lá. É, tipo, mora, tem muita coisa, tem uns vídeos que... Legal, assim, que a gente ajuda, mano, que é impressionante aí. Só que, igual eu falei pra galera, galera que segue a gente aí, a gente tenta ajudar algumas pessoas. Só que não tem como ajudar todo mundo, todos os dias. Todo mundo, literalmente, todo mundo. Vou mandar mensagem, vai ter muita gente, a gente pode ajudar. Só que não é assim, tá bom, mano? Então, esse é o Mar Ferreira aí, um parceiraço, tá com a gente aí. Vocês vão ouvir muito falar dele. É, então. Então, esse é o Mar Ferreira aí, um parceiraço, tá com a gente aí. Então, esse é o Mar Ferreira aí, um parceiraço, tá com a gente aí. Então, esse é o Mar Ferreira aí, um parceiraço, tá com a gente aí.